A casa do time do Borussia, Tinga colocou na frente para o Zidane, ele encontra a marcação, limpou o goleiro, vai pintar o primeiro ainda, o Zidane rolou para o meio da área, bante, deu uma desagueira e mandou para fora o goleiro do Bayern de Munique. Aí a falta que favorece o time do Borussia. Felipe Santana é bom cabeceador, está ali dentro da área o brasileiro. Falta que favorece o Borussia aqui pelo lado direito, é o levantamento fechado, primeiro! Agora o goleiro do Borussia! Hummels abre o placar para o time do Borussia Dortmund. Vai sobrar no Tinga, aí o Tinga já toca na direita com o Kubele, vai partir para cima da marcação do Brafheide, rolou, bateu, cruzado, vai pintar o segundo gol e o Butch faz a defesa. Olha, a defesa central do Bayern de Munique está batendo. Ivan Steiger, Wallet, Robben, levantou para o Mário Gomes, tentou a cabeçada, foi no chão, veio fraque e apareceu o Weidenfeller para fazer a defesa. Se o órbito não tomar o contrário disso, isso não vai acabar bem, hein? Ivan Steiger levantou, bola para dentro da área, Mário Gomes! Gol do Bayern de Munique! Mário Gomes empata o jogo para o time bávaro. Thomas Miller já colocou na frente, tenta a chegada, rolou para o meio, passou, lá vem o Bayern de Munique, a chance para o Wallet. Robin vai arriscar de longe, gol! Schuwensteiger vira o jogo para o Bayern de Munique! Vai autorizar o árbitro, vem a cobrança, Ribéry! Gol do Bayern de Munique! Dede vai em cima dele, já partiu o Robben, levou para dentro da área, ainda o Robben, bateu para o gol o Weidenfeller. Fez a defesa. Outra vez o Bayern de Munique, tenta o levantamento para a área, Robben! De cabeça outra vez o Weidenfeller. Miller ficou de frente, vai pintar mais um! Gol do Bayern de Munique! Mediano para dizer... Olha a chegada de novo! Gol! Gol do Bayern de Munique, Thomas Miller!